Você disse não pra mim, agora pede pra voltar Não entendi, dormi, eu sofri, me machucou Agora é tarde pra você voltar pra mim Não quero mais Eu preciso de um homem que me dê muito carinho Que me ame e não me faça mais sofrer Estou cansada de viver só ilusões Eu quero mais Será que existe esse homem? Será que vou encontrar alguém que me ame por inteira? Alguém que goste de mim Você disse não pra mim, agora pede pra voltar Não entendi, dormi, eu sofri, me machucou Agora é tarde pra você voltar pra mim Não quero mais Eu preciso de um homem que me dê muito carinho Que me ame e não me faça mais sofrer Estou cansada de viver só ilusões Eu quero mais Será que vou encontrar alguém que me ame por inteira? Será que vou encontrar alguém que me ame por inteira? Será que vou encontrar alguém que me ame por inteira? Alguém que goste de mim Eu quero mais